É que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio É que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio O meu jeito é largado, chinelão sem blusa Tatuagem no braço, não nego minha postura Ela toda cuidada, vem põe os pés na rua Quando sai é de carro, metida não se mistura A mãe dela pensa, um favelado desse pra minha filha não compensa Não tem como explicar, no destino ninguém manda Não tem nada a oferecer, mas mesmo assim ela me ama É que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio É que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio O pai dela fala que eu sou maloqueiro Meu futuro é triste que não tem emprego Sua filha não liga, liga o tempo inteiro Só que é a verdade que hoje eu tô sem tempo Se ela quer prazer comigo tem Atenção carinho ela tem também Hoje tá me faltando ar de cem Mas comigo é feliz então tudo bem Se ela quer prazer comigo tem Se ela quer prazer comigo tem Atenção carinho ela tem também Hoje tá me faltando ar de cem Mas comigo é feliz então tudo bem Deixa a noite da mão lá Que se não vai ser escondido Pode não aceitar mas ela vai casar comigo Que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio É que a princesa da quebrada se amarrou no maloqueiro Gostou da minha pegada e quer voltar o tempo inteiro A mãe dela tá preocupada, o pai dela no despejo Esse menino sem futuro não pode ser o meu gênio Que a senha tchau Tá blue as no beat Oh, 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 oh A mafia